Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do nosso Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um top feito com fio Anne agulha número 2 e ele tem golinha, a gente vai precisar também de um botão, um ou dois botões para fechar a golinha, eu no caso usei dois botões, ele é bem fácil de fazer e durante o vídeo eu explico como adaptar para o tamanho que você quiser fazer, esse no caso é tamanho M, mas você pode fazer do tamanho que você quiser, pode variar do tamanho que você quiser, e também pode usar o fio que você quiser e a agulha idem, ok? Eu vou mostrar a parte de trás e depois a gente vê como é fácil fazer. Então meus amores, ele fica assim nas costas, fica a golinha com dois botões e no meio das costas ele é amarrado, é bem simples, vamos ver como faz? Meus amores, esse top nós começamos a fazer pelo pescoço. A parte que fica no pescoço dele é uma coleirinha que nós vamos fazer, uma coleirinha fechada com botões, então o que acontece, por ser uma coleirinha que é grudada, o ideal é que você saiba a circunferência do pescoço da pessoa que for usar e coloque um pouquinho mais, uns dois, três centímetros no máximo, a mais para ficar um pouco folgadinho, já que ainda vai ter um acréscimo de duas carreiras aqui, para fechar o botão. Então o que acontece, aqui eu estou fazendo para um pescoço de 34 centímetros, já estando larguinho. Então eu fiz uma correntinha de um pouquinho mais do que 33 centímetros. correntinhas, então eu fiz, o ideal também, o legal é que se faça correntinhas em número ímpar, por causa do ponto que nós vamos fazer nessa primeira carreira, tá bom? Então aqui eu fiz 97 correntinhas, já contando com as correntinhas de começar, de subir a carreira, né? O primeiro ponto alto, eu estou usando, como eu falei, fio Anne e agulha número 2, então vamos lá. Eu já tenho minhas carreiras, minhas correntinhas de subir, então eu vou dar, vou voltar três correntinhas e eu vou fazer um ponto alto, porque um ponto alto depois de duas correntinhas equivale a dois pontos altos juntos, né? Então eu faço uma correntinha, pulo uma da base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma da base, um ponto alto. E vou fazer isso por toda a carreira. No final da carreira, como eu falei, fazemos dois pontos altos juntos, aqui no mesmo ponto alto de base, na mesma correntinha. Na carreira seguinte, nós fazemos ela toda só de pontos altos, então a gente vai fazer um ponto alto na correntinha, um ponto alto no ponto alto, por toda a carreira. E vamos fazer duas carreiras assim, toda de ponto alto, acompanhando os pontos da carreira anterior. Seus lindos, eu sei que eu falei para fazer duas carreiras de pontos altos, mas eu achei que ficou muito fininho, eu preferi fazer três. E aí é aquele esquema que eu falo para vocês em quase todos os vídeos, você faz quantas carreiras você quiser, é para levar em consideração que isso daqui é para ficar no pescoço, entendeu? Você pode fazer desde, sei lá, uma carreira só, isso daí vai do gosto de cada um. Então vamos lá, a gente vira e repete a primeira carreira, ou seja, duas correntinhas, um ponto alto junto, uma correntinha, um ponto da base, um ponto alto, até acabar a carreira, uma correntinha, pulando da base, um ponto alto no seguinte, até acabar a carreira. Acabei a carreira com dois pontos altos juntos na correntinha da carreira anterior, e aí aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto alto da carreira, da última carreira. aí eu faço três correntinhas, mais um ponto alto aqui nesse ponto, um ponto na correntinha, dois pontos no ponto alto da carreira seguinte, um ponto na correntinha, dois pontos no ponto alto, três pontos altos para cada carreira, que é o que a gente faz em correntinhas, um na correntinha, dois no ponto alto, puxar o fiapo aqui para dentro do ponto, e foi. aqui a gente encerra, aí se o seu número de quadradinhos deu número ímpar, você separa os quinze quadradinhos centrais, se o seu número de quadradinhos deu número par, que nem deu o meu, você separa dezesseis quadradinhos centrais. Então eu já fiz a separação aqui, eu vou começar a partir deste quadrado que eu separei, pronto, vocês lindas, esperei os vizinhos acalmarem. Então, voltando aqui, eu vou fazer os dezesseis quadradinhos centrais para começar a parte do top. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer duas correntinhas, um ponto alto junto, sempre aquele esquema, aí uma correntinha, não se acalmaram, gente, uma correntinha, aí eu vou fazer quatorze quadradinhos assim, ok? Um ponto na correntinha, um ponto no ponto alto, um ponto na correntinha, um ponto no ponto alto, deixando o último ponto dos dezesseis no caso para mim, se o seu for ímpar dos treze, treze, no caso para você, para fazer o espacinho aqui, então vamos lá, pior que eu contei o início, mas não contei o final, então vamos lá, vamos fazendo. Quando eu tiver chegado lá no final das quatorze certinho, eu volto. Pronto, meus amores, fiz quatorze quadradinhos de pontos altos, e aí eu acabo, né, porque ficou quatorze mais um abertinho, né, vou tirar isso daqui para não confundir vocês, né, falei para separar os dezesseis quadradinhos centrais, se você tem número par de quadrados aqui, ou quinze se você tem número ímpar, então eu fiz um, umas quatorze, quinze, aqui é meu último, né, que faz dezesseis, eu fiz uma correntinha, dois pontos altos juntos. Essa carreira é sem aumentos, essa carreira é assim. A partir da segunda carreira dessa parte aqui, nós vamos fazer o seguinte, sempre começamos com dois pontos altos juntos, uma correntinha, nós vamos fazer o seguinte, duas carreiras carreiras com um aumento no início e um aumento no final desses pontos altos, vão ser duas carreiras com um aumento no início e um aumento no final, e uma carreira com dois aumentos pontos no final, ou seja, a cada três carreiras nós vamos fazer três pontos no início e três pontos no último ponto alto antes da correntinha. Se confundiu, eu já desconfundo vocês trazendo um pedacinho pronto, e aí eu explico melhor, e aí nós vamos fazer desse jeito que eu falei agora, até chegar no tamanho que você quiser para o seu top, é só isso aqui. Eu procuro sempre deixar alguma repetição parecida, não variar muito, às vezes não tem jeito, né, mas eu procuro não variar muito para não confundir vocês, então nesse top é assim, ok? já volto explicando diferente, melhor, né, ou diferente. Então, seus lindos, eu voltei para dar mais uma explicação, eu sei que tem a galera que não gosta de muita explicação, que se confunde, mas também tem a galera que sente falta de mais explicação, aí fica complicado para mim, né, mas a gente tenta agradar, todo mundo é difícil, né, mas a gente tenta, então vamos lá. Como eu falei, a primeira carreira sem aumento algum, né, só ponto sobre ponto, a partir da segunda carreira dessa parte aqui, eu fiz dois pontos no início e dois pontos no final, sempre que eu fizer no início, eu vou ter feito no final, então vamos lá, dois pontos pontos em uma carreira, dois pontos na segunda carreira, na terceira eu fiz três, olha lá, um, dois, três, no mesmo ponto de base, e aí eu vou repetir isso até chegar ao tamanho que eu quero, isso para o top tamanho M, né, levando em consideração que esse top começa começa desde cima do pescoço, ou seja, ele precisa ir aumentando aos poucos, né, porque senão vai ficar muito grandão, vai ficar até incomodando no braço, mas se você for fazer tamanho diferente, aí você vai ter que ajustar esse aumento, né, ou para mais ou para menos, dependendo do material que você for usar também. Então vamos voltar aqui ao aumento, duas carreiras com dois pontos, a terceira com três, duas carreiras com dois pontos, a terceira com três, então para não me confundir, eu vou marcar essa carreira de três para saber que depois dessa, na terceira carreira eu vou ter que fazer três pontos novamente, lembrando que o que eu fiz no início, eu fiz no final, carreira que eu fiz dois, eu fiz dois no final, carreira que essa carreira que eu tô fazendo três pontos no início, eu vou fazer três pontos no final. E meus amores, é só isso, esse top não tem mais, nessa parte de corpo, não tem mais o que explicar, é levar, se você for fazer nesse mesmo tamanho e etc, é essa repetição de aumentos até chegar no tamanho que você quiser, e aí o que acontece, eu vou fazendo aqui, quando eu tiver no tamanho que eu achar legal, eu volto para mostrar para vocês como seguir o top, como fazer os acabamentos, a carreira final, toda a volta, a questão dos botõezinhos, né, porque esse vai ser o primeiro top com botõezinhos aqui do canal, olha que emoção, olha que lindo, a doida, então vamos lá gente, vamos fazer aqui, né, já já eu volto. Meus amores, quando eu cheguei a 25 centímetros dessa parte do top, contando a partir da primeira carreira só de pontos altos, que eu precisei de 36 carreiras para chegar nesse tamanho, eu vou começar aqui a carreira final, começar a carreira, né, de acabamento mesmo, né, depois só falta a volta de pontos baixos, que ela é a repetição dessas carreiras iniciais aqui, a gente para manter o padrão, a gente faz os dois pontos juntos iniciais e finais, e aí é só uma correntinha e um ponto alto, só isso, tá bom? Lembrando, né, que eu alternei as diminuições na lateral aqui, e que se você quiser variar o tamanho do top, ou seja, a modelagem, você pode começar da mesma forma que eu mostrei no vídeo, né, é só tomando cuidado para ver se o pescoço vai estar o tamanho ok, você precisa aumentar ou diminuir, mas você pode começar aqui com esta carreira inicial do mesmo tamanho e aumentando ou diminuindo os aumentos mesmo, né, fica uma frase meio repetitiva, mas é isso mesmo, fazendo mais ou menos aumentos no início e no final da carreira, aí já vai mudar bem o tamanho final da peça, tá bom? Então deixa eu só acabar essa carreira aqui, eu já volto para mostrar para vocês a carreirinha final de pontos baixos. Terminando aquela carreira, né, a última carreira que eu mostrei para vocês, na sequência, aqui nós vamos fazer dois pontos baixos por lateral de carreira, aqui, meus amores, vamos aqui na sequência do acabamento, como eu falei para vocês, né, nessas carreiras, dois pontos baixos baixos em cada lateral de carreira, né, em cada ponto alto, aí aqui embaixo eu fiz um ponto para cada ponto, um ponto baixo para cada ponto, aqui também segui, né, fiz a volta toda de pontos baixos e tal, aí cheguei aqui para mostrar para vocês a questão do botãozinho, né, porque esse top ele é fechado no pescoço com botãozinho, nas costas ele é com cadarço mesmo, com fiapo mesmo, mas nas costas não, no pescoço, perdão, não. Então, o que que acontece, eu separei aqui dois botõezinhos para usar, eu lá na hora eu achei esses dois melhores, legais, né, na verdade, então o que que a gente faz, só o seguinte, fazer correntinhas que você ache que dê, eu já medi aqui antes, eu achei que sete correntinhas tá legal para esse botão, e aí vou fechar aqui no mesmo lugar, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, olha, né, foi, então é isso aqui, e aí eu continuo com dois pontos baixos para cada lateral de carreira, aqui no meio nós temos três carreiras, né, então são seis pontos baixos, isso no caso de você usar dois botõezinhos, né, se você for usar um botão só, um botão maior de repente, aí você faz a adaptação aí para o seu botão, né, e aí se se enrolar, se tiver dificuldade, me procura, como eu sempre falo, aqui nos comentários ou então no facebook, que a gente desenrola, então aqui novamente, sete correntinhas, fechei, e aí eu sigo as, como fala, quase não sai, os pontos baixos, como eu expliquei para vocês, um para cada ponto aqui, nessa parte, que só falta essa parte aqui, né, e aí desce aqui com dois pontos em cada lateral, e embaixo também, um ponto para cada ponto da carreira anterior, e acabou a blusinha, só faltam os fiapos, seus lindos, aqui tá a peça pronta, eu já botei os botõezinhos aqui, mostrei para vocês como fazer a casa, né, então já botei os botõezinhos, né, costurei com a mesma linha, com a mesma linha que eu usei, fiz os fiapos, como eu chamo, uns 40 cm, eu usei fio duplo para fazer, eu já não gravei porque, gente, é a correntinha normal que eu fiz com dois fios que eu estou usando, eu puxei um pedação, eu sempre mostro isso, né, tem vários vídeos que eu mostrei isso, eu puxei um pedação para o outro lado, não precisa nem fazer outro rolinho, nem nada, só puxei um pedação e comecei a trabalhar, assim, tá bom? Então é isso aí, é, a golinha, né, como eu falo, é bom que seja medida para a pessoa que vai usar, é, aqui no caso eu fiz uma golinha com 34 cm, essa parte aqui do top ficou com 26 cm no final, lembrando que eu conto a partir de onde começam os pontos altos, né, até o final tem 26 cm, ela tem 46 cm de largura e é uma peça tamanho M, tá bom? Que você pode fazer com o fio que quiser e no tamanho que preferir, ok? Então é isso, seus lindos, sempre aquele esquema de sempre, se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou me procura no Facebook NoChic ou no Instagram NoChic e é isso aí, espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo!